Eu sou Laeste Luiz da Rosa, eu sou nascido dia 23 de 2 de 59, 58 anos. Eu comecei a ser agricultor, quando eu comecei a me entender por gente, que a minha mãe já estava no campo, produzia tudo quanto era tipo de legumes. Quando nós chegamos, 48 anos atrás, que eu cheguei aqui, isso aqui era uma capoeira, aqui onde eu estou hoje era uma capoeira. Mas por a benção de Deus, que Deus está nesse lugar, dentro da capoeira a gente arrumava um pé de inhame para fazer uma sopa. Comi muita sopa de inhame e um pé de impim que se encontrava dentro dessa terra que eu estou produzindo direto. Olha, tem dia que eu acordo 5 horas, 4 horas da manhã, 3 horas, agora eu estou acordando mais tarde, estou preguiçoso, porque antes eu acordava às 15 para meia-noite, mas é corrida o dia todo, nunca falta serviço. Olha, a agricultura familiar a gente tira assim, tira do sustento, dali tira um pouco para comprar o pão de cada dia, a roupa, o estudo, entendeu? Quanto tem, vai prosseguindo, entendeu? Quanto não tem, a ver quando não está colhendo, a gente tem que dar um jeito de economizar, ou comprar fiado até que comece a colher. Se eu planto esse aí, que é pé de quiaba, ele leva 3 meses para produzir. Se eu não tiver uma estrutura antes, como é que eu vou me alimentar? Fica difícil, não fica? Amanhã, esse aqui já é tirado, já pode tirar, tá vendo? Esse aqui já sai para sábado, ele já sai, tá vendo? Vivendo no campo é bom, a partir do momento que a pessoa está com saúde, tudo que a gente vai plantar, que planta de coração, coloca uma semente para germinar, para a gente se alimentar e do doutor ou advogado se alimentar. Amanhã de madrugada a gente está tirando aqui para ir para a cidade, ó, correto? E daqui, ele chega à mesa do mais rico. Ele pode chegar nos Estados Unidos, na França, só querer levar. Esse produto está sem agrotóxico, não tem veneno. Qualquer um pode se alimentar, do doente ao de saúde, correto? Olha a bênção. Minha mãe que está com 95 anos, eu quanto eu chego essa empim para ela, eu chego a rir. Está sendo cozido lá agora na casa de minha mãe, um mocotoco, um empim. Está sendo cozido lá, você pode experimentar. A empim é a força do campo, moça. Minha mãe está com 95 anos. Hoje não faz mais que ela perdeu a visão, senão ela estava tocando a hostinha dela ainda. E esse seu filho, cuida bem de você? Cuida? Nossa! Como é que isso aí cuida? Filho e filho, tudo cuidando. E criou todo mundo com o campo? Eu criei todo mundo com o campo, não saiu nenhum parou de casa, não. Nós viemos de uma filmagem de lá, da Goiá, correto? Até nesse portão. Quem manda nessas terras? Vocês querem que eu fale? Quem manda? Todas essas terras? Quem manda em todas essas terras é Deus. E tem ali naquele portão, quem diminui isso é eu. Porque Deus me deu o poder de eu administrar, não tem ali, não tem quanto eu estiver com saúde. Daquele portão para lá, para cá, quem administra já é meu filho. Quem vai falar agora é ele. Rodrigo Santos da Rosa, tenho 29 anos. Há um tempo, na minha juventude, eu comecei a estudar e quase saí da agricultura. Mas aí, devido a alguns fatores, meu pai se acidentou e eu voltei para ajudar ele e acabei prosseguindo até hoje. Na época, assim, a pessoa, como eu tinha outros planos, aí fica meio triste. Pô, eu vou largar lá, mas depois fui vendo que aqui era meu lugar, que eu não deveria sair daqui e não me arrependo disso, não. Hoje, o meu futuro, cada dia, eu penso em plantar uma árvore. Eu já plantei pé de coco, pé de caqui, aí já vieram me perguntar, falaram assim, poxa, mas demora, demora 10 anos para produzir. Não importa se eu vou chegar a comer, mas alguém no futuro vai usufruir dessa coisa que eu estou plantando hoje. Porque eu já aproveito. Enquanto eu estou cuidando do quiabo, estou colhendo, a muda de goiaba já vai crescendo. Desde o começo, eu aprendi os serviços na agricultura com o meu pai. Mas aqui passa, geralmente, conhecimento de pai para filho. Aqui está passando algum conhecimento de filho para pai. que aqui, esse goiabau, eu comecei já tem há 5 anos que eu tenho esse goiabau. E agora que meu pai está plantando. Tem um ano e meio que meu pai planta goiaba agora. Meu pai é um exemplo de vida, de pessoa. Uma pessoa assim que... Como descrever meu pai? Amigo? Família? É isso.